O de casa Oi fubáçada, tudo bom com vocês? Gente do céu Vim aqui masca-chaco 6 Minha querida, minha amiga dona de casa Meu amigo que não para Na casa, trouxe um monte De as coisas aqui que eu pedi na wish A wish tá mandando, deve ser fubá A penúltima vez que chega as coisas eu acho, não tenho certeza Mas tá ali ó, na rapa do tacho Fubá do céu, mas tem bastante as coisas ainda Vocês calma, calma, que eu vou mostrar tudo Hoje parece que tem coisas interessantíssimas Que eu nem sei o que que é ainda Mas vamos abrir pra vocês, então fique aqui comigo Se inscreva no canal, quem não tá inscrito ainda Não assiste esse vídeo em clandestino Borraça jaguara que vem aqui tudo santo de Não se inscreve, é só apertar o vermelhinho Fubá, não vai cair o dedo não, perigoso cair Que é a catiça que eu vou jogar em quem não se inscrever Viu? Aperte o joinha também Fubá, pro youtube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí vai entusar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Querida, que a sacola tá cheia Primeiro, olha que pacotão, fubá do céu O que será que é? Deixa eu abrir aqui, peraí O que vai ser de nós, não, quando parar de mandar as coisas? Eu perco até a minha vida, tem hora pensando Nossa, que negócio comprido É limpo de fofoqueiro, né? Nossa, tem um monte de pacote aqui Espera aí, fubá, vou abrir um por um aqui Tem mais as coisas que a sacola do Gato Félix Quem lembra da sacola do Gato Félix Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Vamos pegar logo esse comprido aqui Pra já matar a nossa curiosidade de uma paulada só Vê do que que se trata esse produto Será que é uma vara de pescar? Ou é aquele... Como chama aquele negócio? Bengala, né? Porque a gente chega uma idade A turma começa a te presentear A gente tem com isso Dependendo do presente que a turma te dá É a situação que ela te vê Esse final de semana agora, fubá do céu Olha que situação Olha que ódio Tava no bar conversando com meus amigos E daí Um dos meus amigos que tava do lado direito Meu, tava com um bafo fedido Um bafo, um bafo Que tava podre, fubá do céu Tava numa situação que ele se assoprasse na cara De uma pessoa que tá em coma A pessoa pulava da cama Tava fácil, fubá Daí Eu pedi pra ele assim Pega um chiclete lá Pra nós bascar alguma coisinha Daí peguei um tráide Que eu ofereci pra todo mundo Que tava na roda, né? Pra não... Pra não apontar quem tava com a boca podre, né? Pois você acredita que o justo bendito Do meu amigo Que tava com a boca fedida Catinguenta Boca de fossa Não aceitou? Todo mundo pegou um tráide, fubá Dei um pra cada um Tráide de hortelã fortíssimo Daquele intenso Justo o bendito Que tava com a boca fedida Não aceitou Ai, não quero Não gosto muito de chiclete Quase que eu falei pra ele Percebe-se, querido Que ódio Vamos ver o que que é aqui Tive que levantar, né? Tava numa situação ali Que tava caindo o pelo do meu nariz Ai, não acredito que veio Fubá Esse daqui É um negócio Que promete Transformar qualquer televisão Ou qualquer computador No home theater Nossa, mas não sabia Que era tão grande assim? Diz que funciona Tanto por bluetooth Quanto por cabo Vem os cabos aqui, ó Qualquer coisa, ó E vem o cabo pra carregar também Gente, esse daqui É uma das primeiras coisas Que eu queria Quando eu comecei A trazer as coisas da Wish Mas agora que eu já fui Mandado embora Mesmo falei Vamos pegar um negócio Que vai usar aqui em casa, né? Mas parece que é bom Fubá, olha que grande Quero assistir o Titanic, querida Quero ouvir os gritos da Rosa Lá na água gelada Com qualidade de som histérico Se vocês quiserem que eu teste Isso aqui, querida Arrasa aí que eu já testo pra vocês Nossa, não sabia que era tão grande Desse jeito Esse aqui eu tô logo pra testar Que será esse? Vamos ver aqui Espera aí Senhor, que curiosidade Ai, não acredito Gente, olha que bonito Um óculos de sol, querida Peguei um óculos de sol finíssimo Olha lá A cara da riqueza Nossa, que óculos escuro Se usasse aqui de tarnizinho Tropecar, cai e bate a boca no chão Mas pro sol deve ser ótimo, né? Cor meio assim De casca de besorro, né Fubá? Olha Parecendo a cara do Raul Seixas Ai, adorei esse óculos, Fubá Só um jeito muito grande Parece, não, né? Vocês gostaram, Fubá? Escreva aqui embaixo pra mim Só que ele é bem Como eu posso dizer Bem fragilzinho mesmo Se mexer muito na perninha Desperneia assim, ó Ai, mas adorei, gente Do céu, olha A cara da riqueza Só me falta o meu glamour Ai, que fino Vou ver esse, o que que é? Ai, esse eu pedi mesmo E esse eu tava louco de precisando, Fubá É um veneno de matar a bicheira da unha Ai, que a minha unha não tem situação, Fubá do céu Ela já é dona do meu dedo Por uso e capião Por tanto tempo Que faz que ela fica nessa unha É um unheiro da época Que a Camada Maravilha Tinha programa de televisão E cantava Não faz mal Eu tô carente Mas eu tô legal E tá aqui, tá dizendo Que cura a unha em dois dias Por isso que eu peguei Quem me persegue lá no Instagram Vai ver eu experimentando esse Esse aqui vai pro Instagram Dois dias, querida E a bicheira já tá morta Assim, ó Vamos ver esse aqui Eu tô louco de curioso O que será essa caixinha? Esse eu não lembro de ter pedido, não Parece um perfume da Jack T Ah, não Esse eu pedi sim Essa daqui é uma base, Fubá Que ela tá lá no site Escrito assim A melhor base do mundo Inclusive, ela só existe Com dois tons de cor Que se ajustam Em vários tons de pele, diz Que Eu peguei a mais escurinha, né Que a minha pele não é tão branca Assim, quanto a pele Numa chinesa Então eu peguei esse daqui Porque diz que cobre tudo Deixa a pele uma louça Fica a cor mais linda do mundo Diz que até as famosas usam Eu duvido, né Eu quero a prova Que a Xuxa usa uma base De oito reais Ou oito, quinze Não sei quanto que eu gastei Isso aqui Diz que é de fazer pular pra cima, querida Faz mulher encaiada no barro Até a cintura arrumar marido E eu tô precisando também Vamos ver Esquecerá, Fubá Peraí, vou abrir aqui, ó Pra não cortar Mua de medo de cortar o produto Depois não tem como O que a gente faz na nossa vida Se cortar Mas veio dois Bom, eu não pedi dois, Fubá Mas, né Já que veio dois Vai fazer o que? Será que se quiser dizer Que eu preciso de muito? Esse aqui É um negócio Que ele promete Eu acho que é esse mesmo Em dois minutos, Fubá Você passa aqui na beira do zóio Borcinha Olheira Pele pretejada Você passa no zóio Esse daqui Espera dois minutos Diz que fica o zóio da cinderela, querida Meia noite Você tem que voltar correndo pra casa Porque passa É feito cinderela isso aqui Eu se fosse cinderela Eu ia ser uma cinderela tão azarada Quando eu desse mais ou menos 11,15 Eu ia ter que sair correndo O príncipe ia me pegar pelo braço E falar Ai, príncipe, me solte Ele falou Por que você vai embora, cinderela? Eu falei Eu preciso ir, príncipe do céu Daí ele ia falar assim Mas não tem uma meia-noite ainda Na história Só meia-noite Que você tem que ir embora Daí eu ia falar pro príncipe Mas, príncipe do céu Eu tô a pé Meu olhos passam 11,40 A vida pra quem é pobre Não é fácil Não chegar no ponto Não vai embora, né Então, se vocês quiserem que eu tente Vocês arrasem aqui, fubá Parece que funciona Em várias partes do rosto Não tenho certeza Vamos ver isso aqui Ai, que vergonha, né A gente conhecer o príncipe Da vida da gente Ter que sair correndo E ainda falar Que ele vai correr logo O ônibus passa e deixa a gente Que carão, meu Deus do céu Vou contar uma história pra vocês, fubá Uma vez eu conheci um rapaz De uma balada Daí falei pra ele assim Vamos lá em casa dormir comigo, né E daí o menino dormiu lá comigo Daí quando foi lá Mais ou menos às 5 e meia da manhã Ele foi embora Que ele precisava trabalhar E eu também tava morrendo de canseira Morrendo de sono E eu tava dormindo Falei pra ele Nem rele muito de mim E vai embora Então, né Pus o gato pra fora Fechei a porta E voltei a dormir Quando eu peguei no sono Meu telefone tocou Era o menino de novo Vocês não acreditam? Eu falei Nossa, mas deve estar apaixonado, né Atendi o telefone Naquela época não era de assim Era que ele abria Abri o telefone Aí o menino falou pra mim assim Fubá Falei, oi Com aquela voz de sono, né Oi Vem ajudar a empurrar o carro aqui Que o meu carro é álcool Não tá pegando Ai, fubá do céu Que pobreza A gente ser pobre não é defeito Mas arrumar outro pobre pra vida da gente É insistir na pobreza Sair lá só de pijama Naquele frio Naquele frio Empurrar um gol quadrado a álcool Enquanto ele ligava no carro E eu lá empurrando Aquele carro gelado Ai, que vergonha Meu Jesus Cristo Os vizinhos tudo vendo Quer dizer Se fosse uma BMW Uma Ferrari Um Camaro Amarelo Não tinha passado Esse desgosto, né Agora eu aprendi Vai ficar com um homem Primeiro veja se ele tem carro E se tiver carro Veja qual carro que é Porque dependendo do jeito Que você for empurrar Você cortar o dedo Você pega até tétano Vai voltando aqui Vem essa lembrança Dessa pobreza na minha cabeça Tomara que ele não tenha assistido o vídeo agora Que ele é meu amigo Ai, fubá Finalmente Vamos ver Eu abri a caixa primeiro Mas se veio É finalmente Entre a nossa belíssima Disputadíssima E tão desejada Furadeira Essa vez veio, fubá Nossa Eles me enganaram Até o fim da minha vida Até eu consegui uma furadeira Ai, caiu aqui, senhor Quando vem Já cai Aí já quebra Olha essa furadeira, fubá De carregar na tomada USB igual celular Tem uma luzinha que acende ainda Ló Pra quem não enxerga direito no escuro Olha, vira mesmo Mas agora eu fiquei pensando Vem a furadeira Mas veio dois parafusos só Eu devia ter vindo uns 30 Bom, não sei Mas pelo menos veio, né É mais fácil arrumar Um joguinho de parafuso Do que Ai, eu adorei Vamos ver se vai funcionar, né Bom Não vou mostrar muito dela, fubá Se vocês quiserem que eu Teste ela Vocês Arrasam aí Que eu já posso testar pra vocês Finalmente veio, fubá do céu Tem hora que eu não tô acreditando Quero furar a língua De quem não se inscreveu no canal ainda Quem não deu like Sem não ver, ó Esse aqui Vamos ver o que será Ai, fubá Esse eu tava querendo É um fone de ouvido, fubá É o terceiro fone de ouvido Que eu já peço pra Wish O primeiro veio só de um ouvido só Acho que eu tinha que ter mandado a foto pra Wish Porque eu ia dizer Que eu tenho dois buracos de ouvido Daí pedi o outro Vem um casalzinho Deu uma semana Parou de funcionar Eu até falei pra vocês aqui Que funcionaram Mas depois de uma semana De ouvido parou Mas me deu um ódio Lá no mato, fubá De raiva Então eu falei Agora eu vou pedir um que seja bom Daí Eu tava olhando lá no site Apareceu uma promoção da Xiaomi É isso que fala esse nome? E disse que essa marca é boa, né, fubá Eu falei Impossível que um fone de ouvido da Xiaomi Não seja bom Daí pedi aqui, fubá Pra nós testar Que às vezes O que eu gosto do fone de ouvido? Eu gosto de limpar a casa Escutando uma música Dançando ao som do Ivete Sangalo Uma música indiana Batendo o meu quadril pela casa Só que vocês sabem Que eu limpo a minha casa Com um aspirador de pó E aspirador, vocês sabem, né? É muito barulhento demais Então eu preciso de um fone de ouvido Pra tá colocando na orelha Pra tá limpando a casa com gosto Ah, agora vem um casarzinho mesmo Ah, lá, ó Tomara que preste Tomara que seja original, né, querida? Vamos ver se vai durar, né? Felicidade pobre, vocês sabem, né? Tem prazo de validade E vence mais rápido que boleto Ah, esse levinho A gente pega esses cois mais pesados Depois pega os levinhos Parece que não dá um tchan Mas deve ser coisa boa, fubá Deve ser uma coisa que eu pedi E tava querendo faz muito tempo Na minha vida Nossa, mas o saco é um labirinto Você abre, abre, não abre Nossa, o que será isso? Parece semente de Samia Horta Eu lembro de pedir um negócio desse Peraí Ai, fubá Eu não acredito no negócio desse Ah, não é possível Eu tinha pedido Esse negócio que tá aparecendo aqui, fubá É uma piranha que já vem com o cabelo embutido Pra gente poder ter um rabo de cavalo bonito Pois quer ver o que que veio aqui? Elastiquinho barracabelo, fubá Ai, fubá Eu não acredito no negócio desse O que que eu vou fazer com esse rabinho? Meu Deus Gente, por favor Silvio Santos Por que que a China faz isso com a gente? Olha O elastiquinho safado ainda Deve ser uma barra de uma calça de criança Que cortaram e mandaram pra mim Ai, não acredito no negócio desse Um rabinho, fubá Não é possível negócio desse Eu vou até colocar aqui no pacotinho, querida Eu vou reclamar Eu achei que eu ia sair daqui com o cabelo finíssimo Jogando pra lá e pra cá Olha isso daqui É muito desaforo, fubá do céu Uma xuxinha daquela da mais safada que existe Daquela que você amarrar meu cabelo Da duas hortas Assim, depois de um dia inteiro com o cabelo amarrado O negócio já tá cansado Eu vou falar bem a verdade, viu? Tem hora que o pobre parece que vem na terra É pra passar desaforo Não basta a gente já não ter um cabelo bom Tem que vir uma xuxinha da mais rasgueira ainda Pra lembrar da gente Qual que é o nosso lugar no mundo, né? Vamos abrir esse próximo aqui Pra ver se tira o gosto amargo da derrota, né? Da nossa boca Ai, que... Não acredito no negócio desse Por que que a dona Wish demitiu eu? Que vai fazer isso com a minha vida, né? Ah, e esse daqui, fubá Tô louco pra testar Mas não sabia que era desse tamanho Isso aqui pra mim é uma amostra É um negócio que você passa na cara Esse daqui é na cara inteirinha Você passa aqui Espera um tempinho, fubá Não sei quantos minutos que eu vou ter que ler no manual Que nem veio por sinal Vou ter que achar no site E você passa, fubá Espera um pouco A cara faz assim, ó Tum! 10 anos mais jovem Num piscar de olhos Isso que fica tão esticado Que nem piscar você consegue Quero sair daqui, querido Que nem uma japonesa Com a pele coisa mais linda do mundo Então se vocês quiserem que eu teste esse Você já... Arrase aí que eu vou testar, fubá Se esse do zóio funcionar E esse da pele funcionar Ninguém nem diz Vou me sentir a Isadora Regina, querida Só vai me fartar o cabelo Bonito, zoaçando Ai, nunca mais vou esquecer isso daqui Perigoso parar num psicólogo Por cabeça Ai, que ódio Gente, nem aqueles catálogos da Avon De antigamente fazia isso com a gente Não fazia assim Lembra, fubá A gente comprava camiseta de um jeito A hora que chegava estava de outro Não tinha pra quem gritar Que não tinha loja da Avon Não existia Era só pobre embolindo o desgosto E ficando quieto O outro meio estava lá marcando as coisas em catálogo De novo Eu sei que eu era afim Gente do céu Olha só Estava aqui arrumando as coisas Pra tirar os pacotes Deu pra jogar fora no lixo Quando eu penso que não Achei mal o pacote dele Quase estava jogando Fubá do céu Esse daqui Bem fofinho Não sei o que que é Imagina Joga no lixo Depois vai fazer um pampero Com a dona Wish Falando que a Wish não mandou as coisas Vai ver E joguei, minha querida Tá lá no lixão Tem que colocar uma peruca branca na cabeça Me vestir de mãe No sino Pra procurar o produto Ai, que situação Ai, fubá Esse aqui eu tava querendo Deixa eu mostrar Os seis é um óculos Ele é igualzinho O modelo de um óculos Que vocês deram pra mim De presente E num vídeo E aprendendo as coisas também A diferença Que esse daqui É espelhado Que eu fazia hora Que eu queria um óculos espelhado Olha, gente Que chique Finíssimo É uma coisa assim Chico Xavier Fazendo psicografia Nas areias De uma praia De qualquer lugar Só que muito escuro Meu Deus Olha, nem com luz Eu consigo ver Mas olha, fubá Ninguém diz Então eu gostei desse daqui Falei, ah, vou pegar também Já tá tudo levado a breca Já foi mandado pro Zói na rua Nunca vou esquecer disso, viu Pode passar o tempo que for, fubá Quando você é mandado embora De uma empresa Você não esquece Você sai metendo o pau Na empresa ainda Se você não levar na justiça Né, querida Que eu sou desse Ai, mas é sorte Que eu achei Imagina jogar um óculos Finíssimo desse Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês não tenham Passado a raiva que eu passei Olha, eu nunca mais vou esquecer Isso daqui E é isso, querida Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Assista algum Pra ver se vocês gostam Lembre de trazer mais jeito Pro canal aqui, fubá Pra deixar o feliz Eu não sei o que aconteceu Que pararam de se inscrever Eu acho que tem jeito Na sua cidade Que não tá inscrito ainda Vamos Trabalhar, querida Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que a turma Deu um nó no seis Ai, fubá Tchau Até o próximo vídeo Desgosto, viu